Hello, chocolatinhos! Eu tô muito feliz, sério, mano. Muito obrigada, vocês são demais. Nós chegamos na meta de 100 chocolatinhos, ê! Bem, eu já tava preparando o especial porque tava, tipo, bem perto. Então, eu acho que o vídeo vai sair amanhã ou depois da manhã. Eu não sei muito bem, eu tive que comprar várias coisas só pra poder fazer esse vídeo. Tipo, vários materiais, essas coisas. E bem, vocês sabem o que era, né? O especial? O especial era eu mostrar o meu rosto e ensinar como eu desenho na vida real. Então, eu queria agradecer muito a vocês e me desculpem por não estar postando vídeo há duas semanas. É por causa que tem tanta coisa pra eu fazer, tipo, aulas online. É, ainda tenho que fazer um minifilme que já está quase acabando. E ainda tenho que fazer esse vídeo, tipo, tá muita coisa. Eu tô falando muito, tipo, porque eu tô nervosa. Era só isso mesmo, chocolatinhos. Eu queria agradecer de novo a vocês, né? Eu acho que era isso mesmo, né? Então, bye!